Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você está editando uma foto lá de dentro do Facebook que já foi postada lá dentro durante, tipo assim, se você postar uma semana, duas semanas, um mês, um ano, você pode estar editando aquela foto dentro do Facebook. E o que você vai fazer para estar editando? Vou vir até o meu Facebook aqui primeiramente, logo em seguida vou vir até o meu perfil aqui nessa quarta opção, após isso vou procurar aqui a foto, vou vir até os três pontinhos daquela minha selecionada foto que eu tenho aqui, daqui a foto, vou vir nos três pontinhos aqui em cima e vai ter editar privacidade ou então editar publicações. Você vem até editar publicações e em seguida aqui já vai estar a foto para estar editando. O que eu vou editar aqui? Vou editar a questão do que eu vou colocar aqui como perfil ou então como se fosse um recado. Vou colocar um emoji novamente. Após isso vou vir até aqui nessa opçãozinha que vai ter salvar e posso estar já publicando novamente e editando essa minha foto. Posso estar adicionando mais fotos. Pronto, selecionei aqui outra foto e já vou apertar em salvar. Logo após ter apertado em salvar, vou esperar carregar e já vai estar aqui a minha foto de perfil. No caso as minhas duas fotos que eu acabei de postar. Então é uma função bem básica de você estar utilizando sem dificuldade alguma. E no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica dentro do canal e até a próxima família Jotec Fone.